Olá, sou Vera Lúcia da TV Itaipuas Web. Estamos aqui na Estrada 3, no Rincão Mimosa, em Itaucaia Vale. E como vocês podem ver, mais um poste que pegou fogo aqui e os fios estão todos derretidos. Os moradores procurou o pessoal aqui da TV Itaipuas Web. O pessoal da internet está aqui já arrumando os fios. Eles estão reclamando porque só vive pegando fogo aqui nos postes. Os fios estão queimando, ficam sem luz e o pessoal da internet tem um prejuízo danado e tem que vir aqui consertar toda a aviação. Aqui, Vera Lúcia da TV Itaipuas, sua imagem de Beto Vídeo. Aqui, Vera Lúcia da TV Itaipuas.